Aí vem a reflexão O que fez não foi agradável Coisas que disse Do jeito instável Então, hoje eu estou A tu também Todas essas coisas É importante aqui Confundem você Afastam Um momento pra se lembrar Só um momento pra se encontrar Um momento pra perguntar Se é assim que vai desabar Mas não é, mas não é, mas não é Mas não é, mas não é Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Não tem nada, não tem Não tem nada, não tem nada Eu estou aqui, aqui Um pensamento Pode me assustar O que disse alguém Que veio a mim magoar Algo que fiz Não foi agradável Coisas que eu disse De um jeito instável Então, hoje a visão Tá tu também Todas essas coisas E a importância que tem Confundem a mim Me afastam Um momento pra se lembrar De um Só um momento pra se encontrar Um momento pra perguntar Se é assim que vai desabar Mas não é, mas não é, mas não é Não é, mas não é Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Não tem nada, não tem Não tem nada, não tem nada Tem nada a temer Eu estou aqui, aqui Um pensamento, um pensamento Um só pensamento, o que foi? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Nós podemos, podemos, podemos Ver tudo passar Daqui, daqui, daqui Pare pra pensar, por favor, em Flexibilidade e amor Pare pra pensar, por favor Flexibilidade e amor Tchau 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 Tchau